A Constituição estabelece no artigo 85 o que seria um crime de responsabilidade. Seriam os atos do presidente da república, atos que ele praticou agora no exercício do mandato, contra a existência da União. Então, um ato que ele pratica para eliminar a União, por exemplo, para eliminar o federalismo no Brasil. Mas atos ilegais que ele pratica e tendo isso é. Contra o livre exercício do poder legislativo, do judiciário, do ministério público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Se que o presidente tenha agido ilegalmente, tenha praticado atos ilegais, impedindo o legislativo de funcionar normalmente, impedindo o judiciário ou tirando os poderes, as competências dos estados e municípios. Vejam que isso tudo é de um alcance tremendo. Depois, atos contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Que o presidente tenha praticado um ato que impeça os brasileiros de exercerem os seus direitos. E vejam que tudo isso nada, nada tem a ver com as pedaladas. Depois, a segurança interna do país. Que o presidente tenha praticado atos ilegais que comprometam a segurança interna do Brasil. Também não tem nada parecido. Depois, a probidade na administração. Então, que ele tenha usado dos recursos públicos para se enriquecer em benefício próprio dos amigos, parentes, dos co-religionários. E ninguém demonstrou que a presidente Dilma praticou qualquer ato nesse sentido. Para tirar proveito pessoal ou para tirar o dinheiro público e transferi-lo ilegalmente para alguma pessoa ou entidade. Depois, contra a lei orçamentária. Quer dizer, na verdade, contra a lei orçamentária é uma disposição genérica. Mas eu fui examinar a lei 1079 e vi que o que ele não pode fazer é despesas contrárias à previsão da lei orçamentária. E, na verdade, essa transferência não é um serviço novo, uma obra nova, nada. É transferência de um fundo público para outro para dar continuidade àquilo que já foi aprovado. Então, não há nada contra a lei orçamentária. E, por último, também crime de responsabilidade, os atos contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Se a presidente tivesse praticado um ato que impeça o cumprimento da lei ou que impeça o cumprimento de uma decisão judicial. Não há nada parecido com isso. Nem sequer se cogitou, ninguém alegou. Então, pelo que está escrito na Constituição, fica evidente que nenhuma das acusações a presidente Dilma se enquadra em crime de responsabilidade, nem de longe. E, por isso, é que eu tenho afirmado, volto a afirmar, não existe consistência jurídica para um processo de impeachment. Não existe fundamento jurídico aceitável, razoável para o processo de impeachment.